Música E sejam todos bem-vindos galera ao meu canal E hoje aqui é o Farm Simulator 22 E terminecendo o nosso episódio 108 Aqui da nossa série aqui da Fazendas Goiás Estamos aqui galera hoje terminando a colheita Aqui na verdade já terminamos A colheita da soja aí que a gente Era pra ter terminado no episódio de ontem Mas não deu tempo gurizada Então terminamos Já descarreguei aqui também a nossa case E já engatei o carrinho dela aqui A plataforma E agora vamos levar Opa pera aí que eu vou dobrar errado Galera Olha o combustível da nossa case Quase acabou Quase fiquemos sem combustível Pra estar finalizando a colheita Mas deu pra finalizar bem certinho Tranquilo Vocês já puderam ver no título do nosso episódio de hoje A gente vai estar aí Abrindo o nosso novo campo Galera Vocês inscritos curtiram a minha ideia De comprar o outro campo lá Então o que acontece A série vai seguir mais um tempo aqui no canal Essa aqui Mas a gente vai ter novidades aí pra vocês Talvez a partir da semana que vem Ou da outra semana Por caso que a gente A gente Porque a gente pode ter surpresa no canal Beleza? Então ó Se preparem aí galera Pra semana que vem Ou pra outra semana Não garanto nada Beleza? Mas a gente vai ter novidades no canal A respeito de novas séries Aqui A partir da reformulação Que a gente vai fazer no canal aí Igual falei pra vocês No vídeo de ontem Essa série vai continuar? Vai continuar Mas pode ser que venha a outra De Firemig 22 Pra complementar né Tipo Um dia uma Um dia outra Um dia uma Um dia outra Entende? Então ainda não sei Como é que vai ser o cronograma Mas Fiquem ligados aí no canal Pra vocês Saberem Tá galera Vou deixar as colhedeiras aqui Não sei se vai dar tempo De eu lavar elas hoje Se não der de boas A gente lava outro dia Tranquilo Então Já vai deixando o like galera Já vai se inscrevendo aí E também Se você inscrito aí Quiser comentar Qual outro mapa Que a gente poderia começar Uma série Tá galera Tipo aqui no Firemig 22 Beleza? A gente tem a instância São Carlos Que eu tava vendo A gente tem A instância Como que é? Parapanema Namema É uma coisa assim Quero até ver o nome aqui Por causa que eu mandei aqui Pra um colega meu Que ó Como que é o nome do mapa? É Parapanema Galera Um mapinha que tá lá No site do Tio Lost Pra quem quiser procurar Beleza? Pra dar uma olhada Lá e tal É um mapa bem top Pelo jeito É uma possibilidade De gravação Lá também Então A gente tá Olhando aí Ainda Uma possibilidade De trazer um outro mapa De Firemig 22 Pra vocês Beleza galera? Bom Terminou Um cafezinho aqui Galera Vou até tomar um gole de café Aqui Se você escutar um barulho Porque tá quente Essa desgraça Que meu Deus do céu Nem a gente é acostumado A dizer que no Rio Grande do Sul Parece que foi feito No fogo galera O café Se encostar o beijo Na xícara Derrete Beleza Agora o leisinho De café tomado Quase me engasiguei Aqui Mas beleza Brincadeiras à parte Galera Vamos deixar esses tratores Aqui ó Porque daí Depois Pra eu lavar eles Né Por que coisa Eu lavo em off Ou por que coisa A gente lava em vídeo Aí no próximo episódio Não sei Vamos ver Bom A gente tem um pouquinho De soja pra vender Aqui agora Vamos lá então Bem rapidão Pra gente já Ir se livrando Dos serviços Devagarinho A gente vai se livrando Dos serviços Aí Bom Mas vamos lá galera Curizada Também Quero que vocês Inscritos Comentem aí Uma Uma nova Série Beleza Um novo mapa Lá pro Farming Dezenove Beleza Então ó Quero que vocês Comentem aí Tranquilo Então esse final de semana Vai ser um final de semana Meio movimentado Aqui no canal A respeito De novos mapas Que a gente vai estar Escolhendo A gente não vai desistir Do Farming Dezenove Beleza Série da Fazenda Porto Barrinha Tá chegando ao seu fim Tranquilo Então Quero que vocês Inscritos Comentem aí Talvez Algum dia Vem alguma Segunda temporada Beleza Agronópolis Galera Pode estar Chegando ao seu fim Também A gente vai dar Uma reformulada Top aí no canal Em questão de séries Essa aqui Também pode estar Acabando Qualquer dia Não garanto Para vocês Inscritos Que a gente vai continuar Com essas séries Muito mais tempo Beleza Mas assim Fondo com o apoio De vocês inscritos Beleza Para comentarem Nos apoiarem Nessa nova caminhada Eu estou sentindo De mim Beleza E também Do desempenho Do canal Nos últimos Dois meses Praticamente Que é necessário Dar essa reformulação Do canal Nas questões Das séries Então Veremos Vocês vão dizer Marieta Estou abrindo o campo Aí agora Pois é Galera A qualquer momento Vocês inscritos Podem Receber a notificação De vídeo novo E inscrito lá Encerrando Último dia da série Ou terminando a série Sei lá Do UFS 22 Mapa Fazenda Goiás Beleza Se eu achar Assim Que é necessário Terminar A gente vai terminar Beleza E começar Com as outras Novas etapas Da nossa vida Não é mesmo Começamos uma nova jornada E é isso Tranquilão Então ó Comentem aí Bastante mapa Beleza A gente não tem Muito mod ainda Mas assim Nada que Uma procurada Ou Conversar com alguns Caras que tenham Mods Aí a gente Não consiga Alguns mods Bacana pra gente Gravar Então Isso aí Beleza Então vamos Parar de falar Disso aí Agora E vamos trabalhar Que é o foco Se não Depois O foco Que é trabalhar Acaba sendo Só conversa Galera Quem sai num café Quinto Meu Deus do céu Outra frase Tipo que a gente Fala É um café Tá de pelar porco Né Tipo Água quente Entende Mas tudo bem Vou pegar o nosso 8R aqui Que tá sem combustível Também Eu vou abastecer ele Porque senão Não vai dar pra gente Trabalhar Galera Beleza Tá enchendo combustível Lá Certinho Bonitão Temos ok Aqui Em promoção Interessante É Talvez não seja Muito interessante Porque a série Pode chegar no fim Né Mas Outra coisa A gente pode ter Novidade nessa série Tá Então ó Tem que ficar ligado Também galera Vocês tem que ficar Ligado no canal Nos próximos dias Que pode vir Novidade de tudo Que é lado Beleza Essa vez Pode ser novidade Talvez no multiplayer Beleza Talvez em alguma Coisa diferente Pro canal Essas próximas semanas Vão ter Beleza Então ó Fiquem Muito ligados Galera Muito mesmo 440 Você vê Precisa Esse arado Né O meu John Deere Tem quanto Você vê Dá uma olhada Aqui 458 Beleza Então vou Arrendar Esse aqui Ó Esse rastro V11 Galera Nossa senhora Pelo jeito é pesado Será Vai vendo Vai dando Uma olhadinha Será que o Arrendo 2 Colocou É que não dá Né Pra colocar O funcionário Como a gente Vai abrir o campo Acho que não dá Né Eu acho que não Não lembro Mas vamos ver Vamos lá Na loja Buscar o arado De uma vez Galerinha Também quero agradecer A todos vocês Inscritos Aí Pelos nossos 39.600 Inscritos Muito obrigado A todos vocês Vamos lá Vamos em busca Dos nossos 40.000 Inscritos E é isso aí Praticamente Vai ser um especial Dos 40.000 Inscritos Começando as novas séries Assim podemos dizer Tipo 40.000 Inscritos A gente está chegando Já É muito gratificante Isso Agora que eu cheguei Aqui na loja Me lembrei de ligar O alerta Mas daí Vou ligar Porque eu sou louco Deixa ligado Porque é top Bom Vamos lá Vamos Engatar Esse Paradão Gigante Aqui Gurizada Essa Bandeirante Rastor V11 Galera Caramba Será que é bruto Olha só Lembrando Esse mod Aqui da Bandeirante Está aí No mod Hub Para vocês Inscritos Poderem baixar E eu não lembro De ter usado Ele Aqui no FS22 Tá No FS19 Já usei ele Várias vezes Não Pior que várias vezes mesmo É verdade Várias vezes mesmo Mas Aqui no FS22 A gente não tinha usado O problema é que o campo que a gente vai abrir é um campo gigante Então pode ser que seja melhor a gente tentar colocar outro trator também Não é que eu tive uma ideia Não é que pode dar certo a minha ideia Galera Verdade Bom beleza galera Deixa eu ver aqui para a gente arrendar esse campo de uma vez Bom Vamos apertar a X aqui Lembrando que aquele campo onde a gente estava colhendo Que é esse aqui A gente vai vender Tá galera Porque É muito Ruim de entrar lá Por causa das circas Então vamos arrendar esse aqui Que ele custa 390 mil 390 mil A gente vai arrendar então 390 mil Deixa eu achar aqui o campo que custa 390 mil Aqui ó Beleza Arrenda ele por 39 mil Show de bola Deixa eu ver se arrendou certinho Exatamente esse campo aí galera Ó Esse verde aí ó Que a gente vai ter que abrir hein Então Vamos lá Vamos abaixar aqui já E vamos lá Aperta no Y aqui E bora galera Mais uma aventura frenética aqui na nossa fazenda iniciada então Traturas é um CPI dando até o último momento E vamos lá Vamos lá galera, vamos abrindo o campo aqui Vamos arando, né E eu não sei, mas eu Tô com uma leve impressão que a gente vai demorar um pouco Eu não sei se é o arado que vai a 10km por hora Se é o trator que não tá aguentando puxar o arado Eu não tô entendendo A velocidade dele de trabalho é 10km só Porcaria Porcaria com todo respeito, tá galera Bom, vamos ver pra arrendar outro Na verdade eu não sei se vai dar certo a minha ideia, beleza Pera aí Não sei se vai dar certo, mas eu tô com uma ideia Meia louca aqui, beleza Pera aí Eu tô com medo de derrubar a xícara de café aqui em cima da minha mesa ainda, galera Na moral Também acho que é o primeiro dia que eu venho gravar e digo pra vocês que eu tô tomando café, né Pois é Agora já tá até frio o café Que porcaria Agora tá um mijo, parece, entendeu? Aquele mijo morno só Que porcaria do café que tá ficando já Tem que ir lá colocar no micro-ondas que a gente tá de volta Aí vai lá no micro-ondas, né Coloca mais 5 segundos O café sai da lá fervendo Encosta a xícara no beiço Derreta o beiço É lábios, né galera A gente diz beiço Ah, tudo na mesma Tudo na mesma Ah, lembrando a vocês inscritos que ainda não são inscritos lá no segundo canal A gente tá postando vídeo todos os dias às 11 horas da manhã, né Então, ó 11 horas da manhã de hoje aí tem vídeo Tranquilo Amanhã, sábado também tem Sábado, amanhã, né Eu acho que é sábado Nem sei que dia que é amanhã Que dia que é amanhã Por causa que como eu tô gravando vídeos adiantados, galera Eu ando gravando tanto Que nem eu sei que dia que saem os vídeos pra vocês Beleza Mas Se for sábado, amanhã O dia que vocês estiverem assistindo Tem vídeo também Beleza Pois é, né Eu espero que o T8 puxe, né Espero que o T8 aqui puxe Mas vai sim, vai sim O T8 aqui é bruto Não, o bom que ficou uma falha de soja ali no campo, né Ih, que baita falha de soja, hein Mas beleza Ah, tudo bem, dá nada, né Os pés de soja é bom que sobre Vai servir de adubo Pra próxima safra Aqui não Ah, vou pelo meio aqui da minha lavoura, galera Dá nada, não É minha lavoura mesmo, né Também tô pensando em entregar esse campo aqui Esse aqui foi o primeiro campo que a gente comprou Quando a gente começou a sério Pra vocês terem uma ideia A gente já tá no episódio 107, né 108, não lembro E... Né Tipo Tava na hora, eu acho É uma possibilidade também De comprar outro campo e tal, né Lembrando que eu não vou fazer a lavoura muito perto lá da Da coisa, tá Bom, mais ou menos aqui, né Beleza, galera Será que se eu colocar o funcionário Ah, o funcionário trabalha Achei que ele não ia trabalhar abrindo o campo Não, pior que não vai mesmo Bom, querendo que ele vá reto aqui, galera Ah, nenhum campo encontrado Mas só que vocês não contavam com a minha astúcia, né Galera Qual que é a minha astúcia? Pera aí Já vou mostrar pra vocês Minha astúcia é fazer isso aqui, ó Na verdade, não desse jeito Mas tranquilo É fazer o que, ó Colocar Esse... Trator aqui, ó, galera Pro lado Que eu tô Beleza Não sei quantos metros tem esse arado Pera aí Ele tem 6 metros, né Então eu tenho que colocar ele 3 metros A minha Direita, galera Não, 6 metros Bem certinho, 6 metros Colocar ele aí A uns 10 km de mim Tá bom Bom, vamos ver se vai dar certo A minha ideia aqui A minha ideia é que o trator da... Meu, Roland Me siga Tranquilo E ver se a gente consegue trabalhar os dois Mas, assim, não sei se vai dar certo A minha ideia É, por enquanto tá dando certo, galera Por enquanto tá funcionando, né Bom, o problema é que 10 km por hora, hein Ai, dificuldade de nós trabalhar 10 km por hora, hein E lasca o cheque da leitaria Fazer meio redondinho aqui as bordas do campo, tá, galera Deixa eu ficar mais legal Ó, ainda bem que o 8e O que o T8 não saiu na estrada, né Nossa senhora Mas também passou Raspando, podemos dizer, né Ah, o bom que ele tá arando, galera Olha lá, bem certinho, ó Viu? Isso que eu não tô usando funcionário, né Tô só usando o mod do volume Que seria pra ele me seguir, né Então tá de boas Em dupla aqui, né Vamos abrir esse campo bem rápido Né, vai ser questão aí de minutos É, talvez minutos não Mas eu vou tentar dar uma alterada Na velocidade desse mod aqui Colocar aí pra ele trabalhar pelo menos A uns 13 km por hora Eu acho que fica bem tranquilo, tá, galera A uns 13 km, né Mas é isso aí Bom, já vou Fazer a volta aqui, galera Não quero fazer muito pra lá É, já deu B.O. aqui Mas beleza Mais ou menos aqui é assim mesmo, galera Esperar o T8 fazer a volta lá Nossa, olhando o que ele foi fazer a volta Efei Quero que ele não risque a estrada lá, galera Entendeu? É que... Ah, na verdade eu tô fazendo B.O. aqui já Eu não vou subir muito aqui pra esquerda, galera Em cima desse barranco Porque depois vocês sabem, né Ó Já começou a dar problema aqui também, ó E aí o campo não é nosso E daí Começa a arrastar o arado no chão Um pouco não Depois as plataformas também Então a melhor a gente fazer Um pouco Menorzinho O campo aqui na lateral Pra ficar bem Feitinho, né E é isso aí, galera Vou finalizando por aqui Então o nosso episódio de hoje Espero que vocês, inscritos, tenham curtido Comentem aí em relação Caramba, nem aqui não vai dar, hein Ué, mas o meu campo é até onde? Ah, verdade Aqui, ó No caso É realmente Tá certo, galera Tem que ir mais pra cá Mas ali no QT8 vai passar Agora vai dar bem certinho Bom, mas era isso então por hoje, galera Espero que vocês, inscritos, tenham curtido o nosso vídeo de hoje Beleza? Se você curtiu, é claro Não se esqueça de deixar aquele likezão aí Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito, né E vamos lá Vamos em busca aí dos nossos 40 mil E é isso Um forte abraço a todos vocês, inscritos Fiquem todos com Deus É nóis, valeu Falou, galera